Neste último domingo, dia 7 de julho, uma agência bancária situada na avenida do Irapurus, em Nova Mutum, foi furtada por volta das 3 horas da madrugada. Segundo informações obtidas, a polícia militar foi informada por um homem já no início da manhã do domingo sobre o ocorrido. Segundo o mesmo, que estava prestando serviço junto à reforma da agência, quando subiu no segundo andar, se deparou com um buraco na parede. Na sala tinha um cofre que não estava mais dentro do local, apenas objetos que possivelmente teriam sido utilizados para realizar a ação. Agora, as investigações estão sendo feitas pela Polícia Judiciária Civil, junto à perícia oficial e identificação técnica de sorriso. Até o fechamento deste material, não foi informado o valor subtraído.